Esse é o DJ K7, porra Terror da zona oeste, caralho Aí cara, ele é fã Olha o lança, olha o lança 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 Vem cá, ele é fã Olha o lança, olha o lança Opa, então tô pipado Me dá o lança, percoe e me deixa com o pé gelado Filha fã É o lança de couro 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 E o lança de couro Terror da zona oeste, caralho Aí cara, ele é fã Olha o lança, olha o lança 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 Vem cá, ele é fã Olha o lança Oh boy, não tô pipado Me dá o lança percuriga e deixa com o pé gelado É o lança de couro, meu danço falou É o lança de couro, meu danço falou É o lança de couro, meu danço falou O lança de couro, meu danço falou É o lança de couro, meu danço falou O lança de couro, meu danço falou É o lança de couro, meu danço falou É o lança de couro